Nossa, estamos conseguindo um bolo incrível! Acho que vai ser muito gostoso! Nem me diga! Mas vamos colocar mais gostosuras. Por exemplo, chocolate Twix. Maravilhoso! Não, Twix eu acho que não precisa ficar no topo do bolo. Melhor vamos colocar... Marmelada de Haribo. Que isso! Eu quero chocolate! É, você se atreva! Olha só o que eu vou fazer! Vai assim? Você acha que você vai esmagar chocolate? E nada vai acontecer? Pegue aqui! O que você fez? Você quer uma guerra? Então pegue! Ah não! Estou toda doce e marrom! Você vai saber! Pegue isso! Não, 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 não! Por favor! Isso, final! Final da minha paciência! O que está acontecendo aí? Não! Eu vou mostrar para essas meninas. Aqui, pegue! O que vocês fizeram aqui? Eu acabei de limpar a cozinha. Como vocês não têm vergonha? Sabe o meu quê? Vocês me deixaram com muita raiva. Meninas, todo conflito vocês vão descobrir no seu challenge. Acho que um challenge está esperando. Por favor! E com bolos, eu vou começar. Quero saber qual gostosura que eu vou ganhar. Nossa, isso pode ser? Para sempre mais eu vou parar essa roda. Então, vou fechar o olho assim. O que é o que? O que? O que? O que? O que? O que? Mas eu pensei tanto que eu vou ganhar algo mais gostoso. Ok. Minha, sua vez. Espero que eu vou ter sorte. Uau! O que? Você acerta. Entra, então. Não vou ganhar nada? Não, estava errada. Eu ganhei tudo. E a coisa mais gostosa é que eu vou decorar o bolo e tornar-se mais gostoso. Adoro Nutella. Mas como eu posso fazer que Nutella se espalha uniformemente no bolo? O que é que eu estou pensando? Já sei. Eu vou pegar essa espátula e vai me ajudar. Parece muito apetitoso. Deixa eu provar esse bolo. Isso não é tudo. Vou espalhar bem feito. Com esse chocolate. Com um bolinho. Agora eu vou fazer. Tão bonito. E agora? Eu acho que eu posso ir para os chocolates. Vou tirar toda a embalagem. E... Uau! Isso é incrível. É muito importante não errar. Com tamanhos, então. Ok. É importante para você medir tudo. Nossa. Combinou perfeitamente. Com tamanhos. Kate, o que você está esperando? Ok. Você já tem wasabi? Verdade. Nossa. Um cheiro tão picante. Mas vou mostrar que eu sou corajosa. Que eu não tenho medo de wasabi. Sobrou um pouquinho. Vou espalhar. Acho que para isso eu posso pegar a espátula. Acho que minha não vai ser contra. Uau! Sobrou de Nutella um pouco. Pronto. Acho que... Tem necessidade de lavar. Acho que vou colocar isso para a Mia. Estranho porque é chocolate verde. Parece wasabi. Kate, como se atreva. Kate, o que você fez? E se você ia machucar meu olho? Pronto. Chega de falar. Vamos comer. Acho que Kate enloqueceu. Deseja um boa sorte para mim. E aí? Está gostoso? Está na hora de eu provar esse bolo também. Acho que vai ser incrível. Eu estava certo. Nossa. Que bolo incrível. Não consigo parar. Isso é uma bomba de chocolate de verdade. É uma bomba de chocolate. E eu não tenho nenhum bolo. Sou fogo. Mas tudo bem. Oh, não. Eu estava certo. Ah, minha boca. Preciso mais. Ei, vai embora. Já que você pegou, então arroda. Aqui de castigo. Oh, não. Vai ser. Eu odeio ovos. Bem feito para você. Vai saber como roubar. Acho que não precisa colocar no bolo. Vou aceitar se esses ovos vai ficar na sua cabeça. Que humor. Nojento. Vai ser gostoso. Mia, o que você está dormindo? Uau. Balinhas? Tóxicas? E eu vou ganhar o quê? Comida de cachorro? Oh, não. Uma ração. Mas você vai comê-la. E eu tenho um balde enorme de balinhas. Consegui abrir. Nunca. Nunca comi ração. Qual desde é gostoso? Não consigo abrir a embalagem. Ah, já sei. Estava aqui. Oh, não. Nojo. Nossa, é só de cheiro. E eu tô gostando. Tão azedo. E tão gostoso. Com bolo doce, acho que vai ficar maravilhoso. Olha como é colorido. Ficou muito bonito. Awesome. Deixa eu provar. Nossa, olha que pedaço lindo. Hum, dá pra notar acidez? Mas eu tô gostando. Kate, o que você tá olhando pra mim? Come seu bolo. Hum, se eu vou colocar assim da embalagem, vai ser muito. Acho que isso é suficiente. Awesome. Chega, né? Claro que não. Tem que botar tudo. Nossa, quanto raiva você tem. Tá feliz? Agora eu não tenho bolo. Eu tenho... Ração de cachorro. Espero, não vou vomitar. Hey, you. Eca. Hum, que nojento. Como os cachorros comem isso? Olha, bebê, você chegou. Olha, quanto ração eu tenho. O que é isso? De onde vem cachorro? Eu tenho alergia. Vai embora. Nossa, você é realmente muito raivosa. Bom, já que é cachorro, consegue comer eu também. Não. Oh, não. Não consigo. Chega de choramingar. Minhas balas e muito azedas sem bolo. Você deveria ver seu rosto. Eu ia fazer foto. Ah, já sei. Enquanto você tá parada, eu vou dar comida para meu cachorrinho. Bota, Titi, queridinha. Cachorro de novo aqui. De novo você não comeu. Então, chegou a hora de roda de castigo. Oh, não. Talvez não. Sim. Ok. Oh, não. Isso vai estragar minha maquiagem. Mas vai ser divertido. Oh, não. Eu preciso tomar um banho. Eu acho que combina com você. Horrível. Inscreva-se no Baradá. Aqui é sempre divertido e apetitoso. Tchau, tchau. 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 Tchau.